A UFSM possui apenas um posto de gasolina e hoje, nesse clima de vestibular, a gente veio aqui conversar com o Antônio Machado, que é proprietário do posto, para ele nos contar como que está sendo o movimento durante esse primeiro dia de processo seletivo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Então, como que está sendo o movimento? Fraco. A prova do Enem foi mais movimentada do que o vestibular. Por que o senhor acha? O movimento no posto é fraco, na loja é fraco. Eu não sei se o pessoal está fazendo mais fora, se foi mais... Aqui ficou pessoal só da cidade, que aí reduz, porque o que atrai é o pessoal que vem de fora, que aí fico aqui com o pessoal. Alguma coisa aconteceu, deu errado, porque o volume de gente diz que é mais, mas para nós não está aparecendo isso aí. Então, no Enem teve mais movimento que agora? Mais e mais, o Enem deu 50% a mais do que está hoje, de movimento na loja. Isso tudo de carros e pessoas também comprando? Hoje está fraco, fraco. Bom, o Enem deu congestionamento aí, hoje fluiu normal o trânsito, não teve nenhum lugar que congestionou o trânsito hoje. Então foi tranquilo o movimento? Tranquilo, tranquilo. Eu não estou gostando, né? Ah, sim. E o senhor está fazendo alguma coisa, talvez, para tentar... Não, nada. Eu estou esperando ver se vem gente para fazer alguma coisa. Obrigado, seu Antônio. Bom trabalho. Totalmente. Tá bom. Vitória Londro para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. Música Música Música